Jamal Beats Jamal Beats Jamal Beats Yeah Fresh Money Tudo got it, got it Cês já sabem tamo a mudar o game, né? Cês já sabem Isso é oito Cês já sabem Tava muda o game, olha fui no topo do game Grave meu nome da game, tira da frente a tua game Yeah Falarem bem não convém, mostrem trabalho também Me quer no show pagar bem, nós passei o mês Se quer seguir bem Eu mostro o monstro que teu dentro de mim São fortes fracos oposto de mim Nem com ajuda cês vão conseguir Fazer tudo aquilo que eu faço aqui Fá que viu lá no pão de açúcar Essas mamas tenta vem me cutuca Não provoca que a gente é duca Queremos algo sem sábia cura Dentro do rap eu vos bifo, mas lá fora podem me chamar amigo Snap dela só um vício Aquela pussy me deixa entretido Muitas amizades no homofono Ser irritante deve ser homofono Nessas palhaçadas nunca laboro Essas niggas aqui só nos fogem Olha estou passando não me toquem Vocês todos sabem quem comanda o game Querem o meu mal Isso eu já sei Tama muda o game 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 Quando o curso tem de culo Eu assolo já só os quatro grupos Aceito uma sanuto ler insultos Beat me obriga por no fundo É melhor cantarem com as minhas copias Que o acesso ao original tá caro Tenho visto o vosso esforço para me levar em passaportes Cadê todo? Você é dono de uma companhia Só por conhecer mais aviões do que wish Tenho andado com tantas esperanças Que nem cegam com delas Eu já vou dormir Finalmente a competição Pois descanso é pai Não souberam lidar com a surra Deitando que usa Perfei no aeroporto Peço que os memos Sabemos que vieram a minha busca Isso é minha entrada Cui a mais que a música toda Vou deixar de frequentar essa escola É porque essa fama tá ficando gorda Antes era fraco mas ainda continua a ser Porque não encontro rap esportes Pensa que vou gostar fã na barbearia Porque aqui tu leva em muitos cor E não me convida só mais no teu som Porque quando canto o som fica meu Também te injerta tu encontrei batom Eita tua baby com gajo com mel Eu já ando farto Desce enrepegado Mano tanta boca mas são grande rádio São todos espalhados Fracos e religiados Mas tá cuidando gajo Eita tua Cuidamos as definições do que Porque a morta que tá cucumando E ela me ama mas a baby Não me deu Porque o gajo não tem interessado Eu ando doente Porque vejo sangue E quando eu costo Niga não me duvida Vejo niggas essa fogare na minha web Só você salva a vida Essas niggas aqui só nos fogem Olha estou passando me toquem Vocês todos sabem quem comanda o game adores Querem o meu mal e suas reações Muda o game Tá m'a muda o game Tá m'a muda o game Nós estamos Tá m'a muda o game 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 NOS MUDA MUDA MEN As que mandam no oiço nada, tá tipo só surdo Tá tipo são modos, falam mas ninguém percebe bem Travam a news crew no início do ano e de lá até agora não há ninguém Já não há ninguém que me querem embaixo eu já sabia Podem tentar nos baixar mas a clique mais rápido do game continua minha Eleva a fasquia, quando eu digo que eu sou melhor O AF no topo a todo vapor, sou um lío, rapo tipo um senhor Conversos que escrevo esses rappers a leis e eu vou obrigar os niggas a pedir perdão Há muitos anos nesse game, mando rappers tipo que JLo deu a função Peçam participação se quiserem subir, vosso grupo não ameaça pra mim Vocês tão equivocados se acham que vem contra nós, é o caminho certo Parentes vestiram preto, comigo é papo reto, ponho rappers na linha É melhor ficarem preparados porque o mês de agosto em breve se avizinha E aí Obrigado.